Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal aqui em cima, que eu vou colocar aqui na caixinha, Sempre Guarani Lives, porque logo logo a gente vai ter que dar um giro e criar mais coisas ainda, e vamos precisar desse canal, Sempre Guarani Lives, se inscreva aí, tá, pra você não perder nada, nada, aqui sempre vai ter novidade. Muito bem, hoje é dia de comentando comentários, vem comigo? Bora! Muito boa tarde, nação bulgrina, torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Bugre Notícias, tá, vamos começar hoje comentando várias coisas que aconteceram aí durante essa semana, e vários comentários inteligentíssimos que o pessoal manda aqui, e fica um debate legal, né, fica muito bom. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui pra gente agora, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, pra poder concorrer a uma camisa do Bugre, que eu vou sortear quando a gente chegar a mil inscritos. Muito bem, então, ó, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal agora mesmo, e vamos que vamos às notícias, aos comentários, e tudo que interessa ao nosso Bugre, ao nosso Guarani. Bora comigo? Vem! Bora lá, então. Nós temos aí, vamos começar por aqui, aí, muito bem, muito bem. Vamos achar mais três vitórias, aí o Sméagol, é, o Sméagol comentou aí. Vamos achar mais três vitórias para evitar a queda e, após o Paulistão, demitir esse treinador sem visão. Olha, eu concordo no seguinte, demitir o treinador agora, cara, é prejuízo para o time, não é legal. Então vamos levar aí até o final do Paulistão e ver o que acontece, né, vamos aguardar aí. Carlos Eduardo Franco dos Santos, sempre presente aqui, um grande abraço. Você viu o mesmo jogo que eu, é, cara, às vezes a gente comenta aqui, atrás da câmera, e não tem noção, né, se a gente está falando bobagem, o que a gente está falando, né. Bora lá. Hoje eu achei que o resultado foi culpa do técnico. Tirou dois, primeiro volante, para colocar dois segundos. E colocou mais um atacante no lugar do Heitor, em vez de um zagueiro, ou o Hélder improvisado. Agora, precisamos de um armador. Não adianta, nesse momento, colocar nas costas o Shai. Ele voltou agora, é verdade. Quando fez o 2x1, né, galera, podia ter fechado a casinha, né, podia ter fechado a casinha, pra gente garantir o resultado, mas, né, já foi. Fala sobre a história do Guarani. Ah, vou falar assim, vou programar um vídeo pra falar sobre a história do Bugri. Rafael Paniqui Marciari, é isso mesmo, vou falar assim. Fábio Moraes. Quando baixar um pouquinho a poeira aí dos campeonatos, né, que tem muito jogo na sequência, aí eu vou falar um pouquinho aí do... das histórias do Guarani, da história, vamos lá. Fábio Moraes. O time no geral não foi bem. Falhas acontecem, mas o meio de campo não funcionou. Bruno Mendes junto com o Derek não dá. Mas o pior é a falta de garra na marcação. Tem que marcar. Os caras jogavam soltos. E mais, nosso goleiro tá cravado. Não sai nas bolas paradas. A coisa tá feia. Mas vamos com fé. Realmente, ó. Peguarani tá fazendo falta, sim. Isso, principalmente nessas saídas por baixo, né, na saída de bola, tá difícil. E o Derek... Engraçado que o Bruno Mendes foi muito bem. Muito bem. E realmente o Derek tá meio perdido em campo aí, né. Tá flutuando aí. Carlos Silva. Irmão Chay, horrível. Perdemos o meio campo. Perdemos o jogo. O Chay, ele tentou, né. Ele tentou. Tentou, tentou. Mas realmente não deu, cara. Não acertou nada. Não ganhou... Não ganhou um confronto sequer, individual. Ribeiro Móveis. Para mim, o Guarani tem que ser mais marcação. Marcação. Não dá espaço para o adversário. Pega a bola e já tem que estar em cima. Verdade, cara. Verdade. Verdade. Fica... Marcando distante, cara. O Minasol fez o que quis. Fez o que quis. O Guarani só correu atrás. David Oliveira Martins. Decepcionado com o desempenho do time em casa. Pois 2x1. Pois 2x1. Esconde a bola e garante o resultado. Mas tem uma situação. O Sr. Humberto errou total nas substituições. Acabou com o meio de campo do time. Sim. Tudo que ele fez deu errado. Aliás, não surtiu efeito, né. Acabou com o meio de campo do time. Ficou um buraco. E... O Mirasol só se aproveitou. Gabriel Catuso. Quando o time não consegue resolver com a bola rolando, tem que ser na bola parada. E foi assim. Dois gols de bola parada. Realmente. Verdade. Tudo bem que o Muralha ajudou no primeiro, mas aí já não é conosco. Verdade. Cada um com seus problemas. O Muralha, pelo amor de Deus. Esses três gols, cara. O primeiro, o cara deu uma patinada legal. Antes de servir o companheiro. E ninguém desarmou. Preferiram ir pra cima da linha. E... Pagamos o pato. Anderson Leite também, nesse lance, acreditou que não conseguiria. Mas dava. No segundo gol... Preciso nem falar, né. Logo depois de sair o lateral direito para entrar um ponta esquerda no seu lugar. Realmente, né. Os caras atacaram as costas do Léo Santos, que falhou no gol. Mas também faltou o Xai dar o combate no zagueiro deles, quando ia efetuar o lançamento. No terceiro, nem falo tanto porque a gente já tava vendido. Time desmantelado e ainda perde a bola na frente de um lance do Lucas Araújo. O que eu te digo? Os titulares entraram em um ritmo e os reservas em outro. Verdade. Também acho. Entraram achando que estava ganho e tiraram o pé. E esse tirar o pé, junto a uns três, quatro, ficamos com dois a menos em campo. Pô, verdade, cara. Verdade. A marcação distante permitiu que o Mirassol viesse pra cima, viesse com tudo. Atacante e meio campista do Mirassol, eles vieram carregando, carregando, carregando. E ninguém dava combate. Fizeram o que estavam com vontade de fazer. Viraram o jogo. Concordo. Gabriel mandou muito bem aí. Sempre ótimos comentários também. Renato Martins. Taticamente, o Guarari foi dominado por sempre enfiar seus meias entre os atacantes. A saída de bola é sempre marcada. Houveram faltas intencionais em Mike no segundo gol e em Lucas Araújo no terceiro jogo. No terceiro jogo, isso mesmo. Falhas dos canalhas. Rafael Claus e Thiago Duarte Peixoto no VAR. Ah, rapaz. Olha, a gente é roubado em tudo quanto é jogo. Em casa, então, parece que o pessoal tem prazer de roubar o Guarani, cara. Não se vê lance, não se revê. É triste. Rafa Brivero. Eu acho que o Regis não jogou nada o ano passado. Se ele voltar, o que vai nos oferecer? E será que ouviria o técnico? E não necessariamente o Louser. O próximo. Qualquer um. Indisciplina é complicado. Não vou falar as palavras. Como saberemos, se ele voltar, não vai querer mandar mais que o técnico. É isso mesmo. Vai querer mandar... Ah, Leandro, não. Vai querer mandar mais que o técnico. Complicado. Eu acho melhor vender o Regis e ir atrás de um meia de ligação. É... É uma boa opção, né? Porque, poxa, fica nesse vai, não vai aí. É... E o Nazário não cairia bem? Pra mim, sim. É, rapaz. Tá faltando alguém. Sobre o jogo, foi a pior partida do Guarani desde o começo do campeonato paulista. O Guarani, no primeiro tempo, foi razoável para baixo. No segundo tempo, é... Parecia que tinham comido uma feijoada. Caraca, eu falei isso no intervalo, porque estava do meu lado. Caraca. Uma feijoada pesada no vestiário. Os volantes não protegiam a zaga lenta e também não se defendia direito. Os atacantes recuados no meio campo. O Guarani retrancou o time em casa e mal feito. Exato. Deixou espaço. Tomou dois gols no segundo tempo e perdeu um jogo que tinha três pontos nas mãos. Sim, sim, sim. Dava combate de longe, cara. Não conseguia correr atrás dos jogadores do Mirassol. Aí, Fernando Antonelli. Técnico ridículo, teimoso e péssimo. Olha a parte do teimoso. Meu Deus do céu. É muito real. E... É, acho que já deu. Acho que as ideiasinhas dele já estão meio manjadas, né? Ah, vamos lá. Vamos pra mais comentário aqui. É... Carlos Eduardo preenche a área, mas a bola não chega. É, verdade. Boa noite, família. Boa noite, Gilvan. É... Mr. Rovison. Rovison. Mr. Rovison. Boa noite. Os resultados desde o ano passado não deixam dúvida. Guarani precisa estremecer os bastidores. Tem que mudar o comando, não dá mais. É muito vergonhoso tantos jogos sem vitórias. Verdade. É uma coisa que eu fico analisando, né? Se analisar quatro jogos do campeonato, realmente é muito pouco. Como eu falei, depois de quatro jogos que a gente ia ter uma noção. Mas isso já vem, né? Dez jogos com os mesmos vícios. Mesmo trocando de jogador, dez jogos com os mesmos vícios do ano passado. Então, complicado. Na defesa... Aí, Renato Martins. Na defesa tem que colocar Márcio Silva. E, se necessário, Pedro Henrique. Mas não esquecer da dupla excelente da base. Já está entrosada. É, tem que colocar a base aos poucos, sim. Concordo. Aí, Marcelo Rodrigues. Ele pediu demissão e a diretoria não aceitou. Por causa da multa e disseram no Planeta Guarani. Mas, se ele pediu demissão, aí não tem multa. Agora, se ele deixou o cargo à disposição para a diretoria demitir, aí teria que pagar a multa. Aí, é complicado, hein? Só falta um pouquinho, meu. Só segura aí. Vou dar mais prejuízo para o clube, né? Complicado esse negócio de multa. O Renato Martins disse que o Guarani não tem meia de ligação, pois o Louser não deixa que meias joguem. Cauê estava voando. Meias tem Regis, Robert e Matheus Couto, Bruninho. Se queria barrar o Mirassol, pudesse o Gustavo França. O único meia que defendia e atacava com o Louser era Bruno Nazário. É, mais um falando aí. Bruno Nazário, verdade. Faltou meia mesmo. Ficou muito evidente. Gabriel Catusso, Chay, eu só vi em campo, mas não vi jogar. Você citou os meninos da base, eu também acho que precisam jogar. Mas preferem não colocar para não queimar o atleta. Porque se colocar, eles para resolver um jogo é muita pressão. Sobre o Dereck e Bruno Mendes, a ideia é boa. E atacando é boa. Mas na hora de se defender de um time com alta rotação de bola, que ao mirassol é complicado. Porque o Dereck, creio eu, nunca foi a dele ficar marcando o lateral. E isso aconteceu nesse jogo, hein? E ficou para trás mesmo. E o Brunão nunca foi de ficar apertando saída de bola. Por mais que no último jogo conseguia de forma até que interessante. Sobre o time não ter uma meia delegação, tem no elenco, mas por opção do treinador, não tem no esquema do Humberto. Nunca vai ter. O jogo dele é pelas laterais do campo. O Bruninho, ano passado, dificilmente a gente via ele cortando para dentro e armando as jogadas. Tanto que o Regis entrava e nunca dava certo. Porque a tendência do Regis é jogar por dentro. Ele, o Bruninho, sempre escoava a bola para as laterais. Ou ele ia para as laterais para fazer superioridade numérica para a jogada sair. O que é aonde a gente joga. Um futebol mais reativo de velocidade. Problema que o mirassol congestionou as laterais do campo. Somando com um time um pouco mais inspirado. Não deu outra. Verdade, cara. Nossa, isso aí foi cirúrgico o comentário, realmente. O problema é que o Humberto não faz variação dependendo do jogo. Ele não faz isso no meio do jogo, né? Ele mantém sempre as mesmas ideias. E acho que estão meio manjados. Daí porque os técnicos mais experientes da série B já pegaram o jeito. E o Guarani, ele sucumbe no meio do jogo. Nico Rodrigues. Esse treinador é um ramelão. Saudade do Guarani dos anos 70. Muito bom. Eu adoro isso, cara. Obrigado. Muito obrigado. Carlos Silva. E essa novela do Regis? Quando vamos aguardar as cenas do próximo episódio? Regis foi inscrito no Campeonato Paulista hoje, né? Coisa louca isso, velho. E agora? O que vai acontecer? Vamos aguardar. Carlos Leonardo Schenfer. Preocupante é o Loser. Ainda dar a entrevista. Puta, a entrevista, cara. Nossa, se você pegar sem querer uma entrevista errada, parece que é a mesma coisa. É tudo igual, cara. Sempre o mesmo papinho. Marcelo Rodrigues. E a camisa do Bugri na Asa, hein? O que você está achando? Então, eu conversei com algumas pessoas... Deixa eu tirar aqui. Eu conversei com algumas pessoas aí de diretoria. Eles falaram que isso está em análise do departamento de marketing do Guarani, de fazer essa camisa mesmo. Como se fosse uma camisa número 3. Então, a gente só pode aguardar, né? Só pode aguardar. Agora, que o negócio foi gigante e foi, hein? Eu dou aula em escola particular. E o pessoal do 9º ano ao ensino médio vieram me perguntar isso, cara. Se tem como comprar essa camisa. Eu falo, poxa... Foi longe demais. Bora, bora. Vamos aproveitar o hype aí do negócio, né? Vamos lá. Carlos Silva. Irmão, acho que trazer o Xay foi um erro. E aí, irmão? O que você acha do Xay? Então, o Xay, ele está entrando com muita vontade, cara. Isso aí a gente não tem como negar. Ele está afim. Só que não dá nada certo, cara. Ele não ganha uma disputa individual. Ele não consegue fazer nada. Não consegue acertar um passe, cara. Não sei, sinceramente, se precisa de mais tempo. Se precisa entrosar. Vontade não está faltando, não. E você vê que ele é um jogador diferente, cara. Mas não deu nada certo. Só que a gente não pode ficar esperando, né? Complicado. Mário Lúcio. Sempre as mesmas desculpas. Esse técnico pelo final do Brasileiro da B já perdeu a mão do time. É isso que eu acho também, cara. Perdeu a mão. Lá na entrevista do Alan Santos. Poxa. E outra. Não coloca os meninos porque os empresários desse pé de rato mandam no clube. Eu não posso falar. Porque eu posso tomar processo. Entendeu? Bora lá. Max Augusto, Franco Pereira. Max, seja muito bem-vindo sempre, meu irmão. Sobre a entrevista do Humberto. Ele não dá oportunidade à promessa da base. Dispensou o Titi, o Ludic e não aproveita o Rafael que tem se mostrado mais técnico do que os atacantes de beiradas do banco. Cara, eu li uma coisa uma vez, acho que foi de um Instagram. O Titi, eu acho que ele pegou a mulher de alguém lá da diretoria. Porque, cara, deram fim no rapaz. Um bom jogador. Um bom jogador. Número 2. O trio de meio de campo do Mirás só dominou os espaços centrais entre as intermediárias, obrigando o Guarani a atacar apenas com o Dereck pela esquerda e sem as bolas paradas de onde saíram os dois gols. E em bolas paradas, né, de onde saíram os dois gols. Muito pouco para competir nesse paulistão. 3. O trio de meio de campo do Guarani cansou do baile de bola. Verdade, correr atrás pra caramba. Que tomou do Gabriel, do Danielzinho e do Chico Kim. O Bugri não jogou o segundo tempo. Além de recuar excessivamente, entregar a pasta de bola e cometer erros de defesa. Foi decepcionante. Concordo mil por cento, cara. No segundo tempo, o Guarani entrou depois de comer a feijoada mesmo. Como disse o nosso amigo aí. O 4. O Chay não está em forma nem física e nem tecnicamente para entrar em campo. Pode ser isso mesmo. Porque não é possível, cara, desaprender. Muito menos para fazer a função de meia de ligação. Não ganhou uma disputa de bola sequer. Perfeito, perfeito. Nenhuma disputa individual. Número 5. Se perder para o Santos e não vencer o Inter no brinco, a comissão técnica cairá. Parabéns pelo canal, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, é verdade, hein? Vender para o Santos é meio que... Bola cantada, né? É possível sim. Muito possível. Agora, se não vencer e empatar com o Inter de Limeira no brinco de ouro, velho, não tem quem segure, né? Não tem quem segure. Ave Maria, que dureza. Quem que imaginava isso? Eu vou voltar aqui para vocês na tela grande. Atenção. Aí, agora sim. Então, pessoal. Poxa, sempre muito interessante esses comentários, né? A gente cria mais... Tem mais visão das coisas. Tem a visão do torcedor. E é legal porque quando a gente está na arquibancada, a gente ouve bastante coisa. Bastante gritos ali. E teve uma hora que a torcida ficou gritando Regis. O Regis resolveria nesse jogo aí? Não, cara. Nem é a dele fazer ligação. Mas o pessoal... Foi meio que uma crítica, né? Ao treinador de pirraça mesmo do cara. O cara é teimoso. Então, vamos aguardar aí contra o Santos o que vai acontecer. Se ele consegue acertar esse time aí. E para saber os próximos capítulos. Eu só tenho a agradecer a todos os comentários, a audiência. O canal crescendo absurdamente, assustadoramente, inclusive. Por culpa de vocês, né? Vocês que dão o toque nesse canal. Imagina. Sem essas perguntas, o comentário. Não teria a menor graça eu ficar falando aqui todo dia, tá? E é isso. Eu quero que vocês também, pessoal... Deixem o like. Não se esqueçam. Deixem o seu like. Inscreva-se no canal. Que eu volto amanhã cedo. Amanhã é na parte da manhã. Com o pré-jogo de Guarani. Santos Santos e Guarani. Que é na Vila Belmiro. Muito bem. Eu volto amanhã, então. Fiquem bem. E não se esqueçam. Que Campinas... Tem dono. Quem nasceu é a associação, mas nunca. Jamais. Será futebol clube. Imagino se será. Ai, ai. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Volto amanhã com o pré-jogo de Santos e Guarani pra vocês. Um abraço, pessoal. Fui. 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 Obrigado.